Você conhece o Cristiano Ronaldo? Aquele jogador de futebol? Sim. Ele é o top, né? É ele lá na Europa e eu aqui, filha. Esquece, para aqui, ó. Parou! 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 Esse mel que ele tomou tá dando coisa na cabeça dele. Esse melzinho tem que ser proibido aqui. O cara tomou o mel lá. O Silas deu dois sachezinhos pra ele. Ele se alucina lá, lá, lá. Já tá brindando, mano. Olha lá, tá chegando junto. Vai ser mais uma capa, hein? Ela também vai pegar a minha capa e reviu. Fui G Magazine, você sabe? Você fez? Ah, não vi, não. Ah, tá vendo? Você sabia que eu... Não, peraí, peraí. Eu descobri... Eu não vou trocar o plano funerário pelo Bambam. Boa, boa! Boa! Chamou pra xinxa. Chamou pra xinxa. Você sabia que a G Magazine, que... Eu não sei se o do Bambam foi assim. Você me mostra aí, Bambam. Um amigo meu que trabalhava na G Magazine, a G Magazine falou que você pega lá e você escolhe o pinto que você quer sair. Sabia disso? Você escolhe o pinto. Avalia, vê se vale a pena. Você escolhe o pinto. Tá olhando. Peraí que eu vou olhar a revista aqui pra ver se tá provado. Se você escolhe o pinto 14. Quero o pinto 14. Ah, escolhe, escolhe, mano. Escolhe o pinto, é. Não vou ver, não. Escolhe o pinto. Não precisa de ver essas coisas, não. Não precisa de ver.